Para o Remo, era a chance de se consolidar de vez no bloco dos oito primeiros colocados da Série C do Brasileirão. Diante do Leão, o Campinense da Paraíba, adversário com apenas duas vitórias no torneio. Disposto a alegrar a noite do torcedor azulino, o time da casa começou bem a partida, com Brenner sendo protagonista do setor ofensivo. Na falta, o pé do defensor salvou os nordestinos. Na sequência, gol do Leão, mas o árbitro já paralisava o lance marcando o impedimento. Pelas chances criadas, parecia questão de pouco tempo para o Remo balançar as redes, e era mesmo. Aos 31 minutos, Bruno Alves ganhou a disputa pela direita, invadiu a área e rolou para Brenner marcar o primeiro. O cenário era todo favorável aos donos da casa. Depois de mais uma bobeada da defesa, Erick Flores ganhou a dividida. Com uma finta, deixou o zagueiro no chão e deu um leve toque para o fundo do gol. 2 a 0 Remo. O Campinense pouco produzia, e quando chegava ao ataque, esbarrava em Vinícius. No fim do primeiro tempo, as oportunidades do time de Antônio Baena se acumulavam. Na etapa final, a equipe paraibana dava espaços ao Remo, que apostava na agilidade e no toque de bola para consolidar a vitória. Apesar disso, o terceiro gol veio pelo alto. Daniel Felipe subiu bem e testou como mando figurino, para o chão, surpreendendo o goleiro. 3 a 0 Remo. Com a fatura praticamente liquidada, o Leão se aproveitou da fragilidade do adversário para transformar a vitória em goleada. No vacilo dos paraibanos, o atacante azulino foi mais esperto. E como dizia Jorge Benjó, em fio maravilha, Vanilson só não entrou com o bole e tudo, porque teve humildade em gol. E jogando assim, por música, o Remo garantiu uma noite feliz ao seu torcedor, com a vitória por 4 a 0 no Baenão. Eu acho que temos um jogo hoje bem regular, naquela regularidade positiva, lá em cima, batendo, marcando o centro, pressionando. Não é fácil jogar um campo pesado desse e ficar pressionando o tempo todo. E eu acho que estamos crescendo, crescendo no momento certo, porque agora, já foi falado na hora da preeleção, que a equipe está tendo felicidade de jogar dentro do Baenão. Isso é um ponto muito positivo, que a gente tem que trazer para dentro do nosso vestiário, essa alegria que a equipe está tendo de jogar aqui dentro, perante essa torcida, porque a gente sabe que a nossa torcida é uma torcida que cobra, é exigente, quer ver um time vencendo. E o espírito está sendo importante, a atitude coletiva foi muito boa.